Eu gosto do volume, do perfume, do segundo, do jeito, do cabelo que rola Eu gosto de artista, de férias, de crianças, de férias, de som, do chiquinho Eu gosto de ir fora do trilho, de andar com dovinho, de dar todo o malzinho Eu gosto de ir pra gente, eu gosto de ir pra fazer a voz, que não gosta de vir Eu gosto é de cantar, vamos celebrar Vamos celebrar, 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 celebrar Eu gosto de artista, de ciência, de artista que pensa, de artista voraz Eu gosto de olhar pra frente, pra acabar pra sempre, o que fica pra trás Eu gosto de esquecer pra que fica, violência, baldinho, que já tô longe demais Eu gosto, repito, atapar, toalambim, pagoar, no castigo da paz Eu gosto de cantar, de melodia, na palavra, poesia, de palavra, ventinho Eu gosto de ver beijos na boca, de cantor, não tem roupa e de morar no Brasil Eu gosto de ser do campo do povo e de tudo que é louco e do que a gente já viu Eu gosto é de cantar, vamos celebrar Vamos celebrar, 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 celebrar Vamos celebrar Eu gosto de quem quer dar junto e acredita que o mundo que não anda nem há Eu gosto de que grito no amor, que alegria, socorro, o que quiser é fatal Eu gosto de conversar, de conversar, de conversar no carnaval Nem com as fé de cantar Vamos celebrar Celebrar Eu gosto de ver coisas raras, a verdade na cara é de que gostam mais Eu gosto porque assim vale a pena, nossa vida é pequena e tá guardada em cristais Eu gosto é que Deus cante em tudo e que não fique mudo, morteria em catedrais Eu gosto é ele cantar Vamos celebrar Vamos celebrar Olha só, Paulo, muito obrigado Obrigado, muito obrigado Obrigado, boa noite Boa noite, tô feliz, tô feliz Obrigado, João Obrigado 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 Tchau, tchau.